E salve, salve, guriçara, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos aqui num lugar diferente do meu quarto, fechado, cheio de LED, pisca-pisca, fruque-fruque. Estamos aqui em Carlos Gomes, dá uma liga aqui no Matagala, aqui atrás. A estrada tem o paiol, velho, aqui do lado. E nossa casa lá em cima, que eu logo vou mostrar pra vocês. Mas estava fazendo alguns serviços, agora eu vou dar uma olhada na água lá embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o barulho, já estou preparado. Pique-colonão, aqui o boné da massa e Ferguson, na cabeça. Aqui, moletom zonveio, camiseta de time por baixo e butina aqui embaixo. Não dá pra mostrar direito, porque eu estou na câmera frontal. Estou descendo aqui, vou descer aqui pro lado do paiol, velho. E vou mostrar tudo pra vocês. Então, vamos que eu vou mostrar aqui a água, como é que está a situação. É que acabou chovendo ontem, ontem, nesses últimos 3, 4 dias aqui. E deu em torno aí, pelo que eu falei com os conhecidos aqui da região, 150, 160 milímetros. Então, a gente achou melhor descer, que a gente estava com tanto de falta de água, né? Então, agora vamos dar uma olhada e ver junto com vocês como é que está a situação. Estamos aqui, 9 horas, do lado do paiol, velho. Vou até dar uma moscada pra vocês como é que está. Caiu tudo aqui, está tudo cheio de quiçaça no chão. Olha quanta pestarada que tem. Vamos aqui pro lado, onde que tinha a carossona. Olha, cheio de teia de aranha. Meu Deus do céu, está feia a situação do paiol. E foi aqui que o pai viveu na infância dele, até os 35, 36 anos, quando ele foi morar pra cidade. Teve eu como filho e a minha irmã também. Então, vou estar virando a câmera aqui e vou estar mostrando pra vocês meu kit completo, como é que está. E o meu facãozão aqui, ó, pra me acompanhar, meu fiel escudeiro aqui no meio do mato. Então, vamos que vamos. Então, beleza, aqui estamos. Vamos descer aqui o muro, olha, cheio de mato, cheio de peste, árvore derrubada. Aqui o vento fez o demônio aqui, choveu, está tudo liso, louco pra cair. Aqui dá pra mostrar melhor meu kit, ó, moletom, velho, camiseta de time por baixo, grêmio, é lógico, é, moletom, velho, e butinão aqui mostrando as canelas pra fora. E o facão, claro, na mão esquerda, mão direita, sei lá, vamos ver se vamos precisar do bicho. Espero que não. Então, vamos indo aqui pro meio do mato já, olha que fechado. Tem que se cuidar com as teias de aranha, porque é louco pra dar se enroscar com uma aranha. Então, aqui, ó, tá meio bonito de água, o paiol, bem do lado do paiol, ali passa a estrada ali em cima. E aqui, ó, que coisa linda, você vê, gurizada? Cheio de água. E aqui também tem uma cachoeira, só que eu vou ter que descer bem pro meio do mato, e até vou ter que abrir uma trilha. Eu ia mostrar a minha câmera agora, só que eu tenho que parar toda vez a gravação. Então, vamos, está subindo aqui pra estrada do paiol de volta, que tem que descer um barranco aí, cheio de peste, que eu fui dar uma olhada antes, só pra ver como é que tava a situação, e eu vou ter que dar uma limpada com o facão, que tá cheio de teia de aranha e mirtigão, né, pra varia. Olha, aqui está a estrada, lá tá a casa em cima, já mostro melhor pra vocês, depois vamos ter que subir aquele morro todo lá. Vou mostrar também as lavouras e o poço lá em cima, o poço onde que caiu uma vez um gado lá, tão fundo que era, daí o gado morreu, foi difícil pra tirar, e é altas histórias. O cara passando, ó! Tu viu o que que é isso? Colô não se cumprimenta? Nem conheço. Estão descendo aqui uma escrevaria velha também, caindo aos pedaços, ó. E vamos que vamos pra trilha, olha. Vai ter uma garranha. Meu Deus do céu, isso aqui tá virado no demônio. Que eu vou descer aqui pra baixo já, olha os urtigão aqui, ó. Louco pra se enroscar ainda que eu tô com manga comprida e tudo mais, e vamos que vamos. Cuidado com os urtigão aqui, vou tentar não usar muito o facão, que eu tô com a mão esquerda. Vou usar o facão só pra isso aqui, ó. Se tiver teia, que você vai essas pragas. Amo uma limpada aqui. Isso aqui é um moro, uma pelanca. Que como tem uma cachoeira aqui, com a mão esquerda não é fácil. Quero ver se não vai cortar. Tamo descendo aqui, olha, teiona de arranha, camadona. Mais teia aí, olha. Como é que tá a água ali embaixo? Urca, madona. Lixo aqui que não pode faltar, que sempre tem que vir os abestados e jogar lixo, são os palhaços, tudo. Urtigão, você vai. Os olhos de gato aqui me puxando e me levando tudo, me agarrando, até a de arranha mais aqui. Madona santíssima. E olha, fazia tempo que eu não via isso aqui, galera. Fazia muito tempo. Olha aqui, uma queda de água aqui. Uma cachoeira tá lá pra baixo. Eu tô com medo de cair nessa água. Vamos ver se dá pra ir mais, pra mostrar um pouco da queda. medo de resbalar aqui, perder o telefone e tudo. Já saindo na dívida. Olha aí, olha como é que tá a queda. Peia de aranha, demônio. Olha aí como é que é. Não vou mais perto, porque olha aqui, vou molhar tudo as buchinhas, depois tem que subir o morro, fica ruim demais. Tentar levantar o máximo. Olha aí, ó. A queda. É uma baita de uma queda, uns 15 metros. Agora, vou voltar de cabeça baixa, que eu queria mostrar melhor. Mas é o que tem. Não vou falar muito que a água deve tá passando tudo, a minha voz aí, não tô ouvindo nada. Subi morro acima agora, olha. Tipo do morro. Queria descer lá embaixo, mas tá tudo muito molhado ainda. Tá razoavelmente molhado aqui. Que tá cedo ainda. É nove horas, mas... Como a gente tá perto do rio, aqui da região, é muita ceração que vem. Então vamos tá subindo. É o morro. E eu vou dar uma olhada no poço, como é que tá aquele poço onde que o boi caiu. Quase. Lico uma teia de aranha aqui, não presta atenção que tu sai com uma aranha no meio da fuça. Quero dar uma olhada aqui na estrada. A casa tá lá em cima. O pai tá vendo uma máquina. E ali, ó, tem, ó, outra escrevaria, chiqueiro. E tem que dar uma olhada aqui, ó. que tem uma caixa de água ali embaixo que tinha encanamento uma vez. Então, acabou vindo uma veia de água forte. E ela arrebentou o cano e entrou dentro do cano. Aí tem uma caixa lá embaixo. E veio o cara patrolar aqui, olha como é que tá a estrada, tá? Mais ou menos até. E deixou criar uma valetona aqui e tava sujando toda a água lá da caixa. Então, eu e o pai ontem fizemos essa tour aí de pegra. Colocamos o terra pra não criar uma valetona de volta, né? Vamos descer lá embaixo. Mostrar outro poço aqui. O que mais tem é poço. mas não tem nenhuma surda. Infelizmente. Olha aqui, eu andei com a pá. Derubei mato aqui mais pro canto. E olha. A caixa de água tá aqui embaixo. Tem um poço ali, ó. Deixa eu descer aqui também. Que não vai dar nada. Olha, tá aí o poço. Esse poço não é muito fundo. Mas é poço, né? Não vou você pinchar aí que senão já dá problema. Subi as escadinhas aqui que o mato consumiu tudo. Cheio de quiçaça. Olha aí. Pestearada. o pai tá aqui, ó. Arrumando a máquina. Tudo certo aí, pai? Tudo. Então tá bom. Corola aqui estacionada. E olha só, eu dei uma tirada nos matos aqui um pouco. Mas depois vamos passar secando aí. Eu não dei uma boa limpada aí. E uma lavoura. que vamos plantar logo. Acho que é soja. Tem que ir mais mato que saça. Tá? Feia a situação. Vamos subir lá em cima do moro, então. Isso aqui já se... Vai. O estouro. Cuida agora se não tem uma cobra ou algo do tipo. Que vamos subir moro. Teia de arranha, não cuidando, né? Prendendo tudo no meio da fuça. Aí tem um pé de jabuticaba. Aqui tem taquara. Eu sempre venho pegando. E dá um liga nessa teia aí, gurizada. Pra vocês dar uma olhada como é que vai ser o caminho. Mais teia aqui no meio. Quero ver aqui. Tinha uma escrava uma vez. Mas quero ver lá pra cima que é mais fechado. Meu Deus do céu, gente. Que mato. Levando as teias junto. Legal. Bacana. E... Olha onde que vamos ter que passar. Ah, eu já estou desistindo. Já, mano. Vamos que, vamos que. Aqui é de ferro. Estou torcendo pra não pegar com o dedo no meio da câmera. E... Vamos limpar tudo esse... Matagal aqui. Que eu quero mostrar a lavoura pra vocês. Olha. Sai de mim. Olha, gurizada. Pra ter uma cobra aqui. É do estoque. Meu Deus do céu. E gurizada, se vocês gostarem desses vídeos, sim. Fazer mais mostrando meu dia a dia. O que vocês acham? Pelo menos deu uma limpada. E eu tenho que ver quanta de água tem no poço aí. Então, tá aqui o famoso poço. Onde que o boi caiu. Ele tá coberto. Mas tem um furo aqui no meio. Cuidado, porque se isso cair... Tem um furo aqui no meio. Deixa eu achar. Onde que se coloca uma taquara. Cadê tu, furo? Eu acho que é aqui, mais ou menos. Então, nós cinco mata-quara aqui no meio. E vê a quantidade de água que tem. Olha aqui, olha. Grudado tudo em peste. Tem que ser bom de mira aqui. Ainda mais com uma mão. E... Vai lá, garoto. Só que isso aqui tá meio bambu. Então, não dá pra ter uma boa certeza. Olha aqui, ó. Que tá encostando no fundo, tá, ó. Não vai mais. Codio. Tá cheio. Olha isso. Madonna. Tá transbordando. Cá, Madonna. Uma vez tinha dois baldes de água nesse poço. E olha isso, gurizada. Tô impressionado. Olha lá em cima a marca. Não vai dar pra ver direito. Mas olha aqui. Fiquei faceiro agora que o poço tá cheio. Vou lá falar pro pai depois. E agora vamos continuar a nossa árdua caminhada. E logo tem uma estrada que passava a caroça. Eu não sei como é que tá aquilo lá. Mas deve tá cheio de mato. Mas eu acho que vai tá mais limpo que isso aqui. Que a estrada é... É bem... Larga. E vamos que vamos. Vamos ver o que tá plantado lá em cima. E se plantaram. Que eu tô curioso. E aqui tá a estrada. Olha. Tem laranja ali em cima. Do mato mesmo. Sem ser plantada. E deve ser amarga que eu demonho isso aí. Madonna. Não vou levar com uma faconada essa praga aí. Que vão cansar ainda que eu vim meio que de manhã cedo. Que se é mais tarde o cara se mata de suor. Aí o cara começa a tirar uma roupa. Começa a tirar outra roupa. Aí tá de manga curta. Sem camisa. E tá juntando as telhas de aranha. Não que se me chamam por pouca coisa. Que barulho foi esse? Não que se me chamam por pouca coisa. Vai que dá um cobreiro. Olha. Tudo fechado isso aqui. E eu que tô meio que mudando de ideia. O barulhão aqui. De uma descansada aqui. E olha. Quanta peste. Eu tenho que cuidar que tem... Tem tudo que é bicho aqui pela região. E agora que eu tô subindo o morro. Os jacu. Os corvos. Tudo que tava em cima da árvore. Tão se ajuntando. E querendo ou não. Eles tão meio que avisando. Que tem algum doente. Subindo o morro. Sozinho. No meio do mato. Lugar mais limpo. Passamos agora. Um tempo sem dar nenhuma faconada. Mas não tô com saudade de limpar mato. As botinas. Olha. Tamanho da ranhona ali. E as botinas já tão tudo moiadas. De suar. Dá pra vir ali pra baixo do morro um gritado. Ou a mãe gritando que não tá pegando fogo direito. O pai brigando que deu problema lá na justi técnico dele. Olha o tigão. Não sei se vocês tão ouvindo. Mas tem um barulhão da beia. Ai que tem um pé aqui. Bem florescido. Primeira vez. Que tô subindo sozinho esse morro. Que é muito índrome. E eu querendo ou não. Tô meio desprotegido. Eu sempre subi. Não até o topo pra ver lá as lavouras. Quero ver se me encontro lá. Mas. Sempre de trator. E não nessa estrada. Dei a pé. Tá sendo a primeira vez que tô me aventurando. E é uma trilha longa. Tamo caminhando já faz uns 20 minutos. Tamo aqui. O tempo não passa. O cansaço só chega. E enfim. Olha. Não me assusta satanás. Olha. Uma ranha aqui. Demônio sai. Uma ranha pendurada no meu moletom. Meu Deus do céu. Que fase. Olha. Olha que gurizada. Cheio de teia grudada. O cu na mão. Tudo suado. Pingando suor aqui. Olha a botina. Que molhada que tá. Vou dar uma pausa aqui em cima. Me lembro das histórias do pai. Que ele contava. Subia aqui esse morro. Um saco de oréia. Nas costas. Muitas vezes. Conjunto de boi. Isso aqui descendo. Imagina um perigo aqui. As vezes. Os bois não tão muito bons. Não tão segurando muito. E aí se a caroça tá pesada. Você vai tudo. E eu acho que. Eu me lasquei. Olha quanta teia de ranha aqui. Mas. Tamo quase lá. Não sei se eu vou desistir agora. Meu. Que matagal que virou aqui em cima. Se fosse perto. Olha o carranho. Fia da puta. Olha. Subindo. Cadê? Fia. Subindo em mim. Quanto até. Deixa eu dar uma olhada. Como é que tá ali em cima. Não vai dar. Não vai dar. Olha lá na frente. A teia de aranha. Levantou do caminho. Tentei. Eu tentei. Mas. Missão fracassada. Então já bom dia pessoal. Mudamos de ideia. Eu. Fui lá. Desci o morro. Conversei com o pai. Com a mãe. E a gente foi num conhecido nosso. E eles falaram. Bom. Então vamos amanhã. Em cima do morro. E onde que tome? Tamo em cima do morro aí. Do lado das lavouras do pai. Aqui embaixo é a estrada. Onde que a gente. Tava subindo. Nós paramos razoavelmente perto. Ali é a estrada. É uns. 200. 220. 230 metros. Aqui pra perto do top do morro. Olha aqui. Tomou bem em cima mesmo. E. Não ia dar pra passar mesmo. É que os adultos. Eles estavam em três. É. Homens. Então tinha dois na frente. Eu puxando com a foice. Né. Limpando o mato. Um atrás no facão. E eu também aqui. Com meu fiel companheiro. Atrás também. Enroçando o que que sobrava. Aí foi bem mais fácil aqui. Pra subir o morro. E bem mais seguro. Né. Também. Então vou tá virando a câmera. Pra vocês. Dá uma olhada. Como é que é as lavouras. Vou mostrar tudo certinho. Pra vocês então. Então beleza. Estamos de volta. Ali começa. Tem um pedaço de terra. Que vem até aqui ó. Ali embaixo tem uma estradinha. Viu. Pra. Pra conseguir dar contato com o crator. Ali pra baixo. Ela vem aqui. E desce. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Aqui tem a estradinha. Que vai até lá no fundo. E depois eles fazem a volta. Tem trigo plantado agora. Tá mais ou menos. É. Começando a amadurecer. Não dá pra dizer que nossa senhora. Logo vai fazer a colheita. Mas enfim. Aqui tem um pedaço que eles estão esperando. Pra roçar. Pra plantar milho. Olha. Deixa eu vir aqui mais na beiradinha. Pra plantar milho. E ali ó. Lá pra baixo já. É. É. Uma boa parte do pai. Até aquelas árvores que tem. É. Ali ó. Tanto aqui a lavoura de trigo. Ela vai. Até aquela valetona lá. Ela vem aqui. Faz toda essa volta. E vai. Até ali. Mais ou menos. Se eu não me engano. Não tem a divisa das terras. Então aqui tem em cima do morro. Tem um agra lá em cima. Vai dar um salve já. Tá esperando. Observando na gravação. E aí tem a escrada daí. Que passa lá pra descer o morro. A escrada. Ali no canto. E tem a continuação das escradas aqui. Que vai. Dar naquela nossa. Nessa nossa lavoura. O morro aqui também. Que tem um espaço pra mecanizar ali ó. Eu acho que vão plantar milho também. Nesse pedaço de quiçá. Se matar gal que tem. Mas então. É aqui em cima o morro. É. Vou mostrar um pouquinho da visão pra vocês. Ver se vocês. Gostam. O que que vocês acham. E é um canhadão né. Cheio de lavoura. Cheio de mato. Mas tá bonita a situação aqui em cima. Pra se observar é bonita. Mas pra trabalhar já é outro que. Outros 500. Então beleza. Já tá tudo mostrado. As terras. Eu vou voltando lá. Pra onde que os homens estão. Que eles estão. Dando uma observada. Lá nas abelhas. Eu sozinho aqui. Tá tapando meu rosto. Me ajuda só. E daí eu vou dar uma olhada. Ver se eles precisam de alguma ajuda. Mas então é isso. Volto com vocês ali. Para o final do vídeo. E até mais. Então aqui estamos de volta. Aí como é que eu tô. Meu cabelo aqui na testa. Tá feio aqui. Dói. Pelo amor de Deus. Olha aqui ó. Como é que tá os braços. Cheio de teia. Olha que esse aqui tá pior. Tava segurando o telefone mais alto. Até vou mostrar o boné. Como é que ficou ó. E deixa o. Nossa pra aqui. Aranha que subiu aqui em cima. Que eu matei. No facão. E pingando suor aqui ó. Mas então vamos descer lá o morro. Tá o boné. Do jeito que a gente coloca. E vamos continuar aqui a descida. Agora o Mirando telefone aí pra mim. Vai ser melhor assim. Que. Agora o caminho já tá limpo. Falei miseravelmente em. Não conseguir subir até lá em cima. Mas eu sei que eu tô sozinho. Se tivesse mais alguém eu vim. Queria mostrar tudo certo. As lavouras pra vocês. Mas não tem muito. Tem uns. É. Uma. Quase uma colônia. Não dá pra dizer que tem uma colônia. Literal. Ali 20 hectares. Quase 20 né. Acho que 20, 21. É uma colônia. Então tá quase lá. E eu. Quase subi o morro mesmo. Olha ali o final. Mas como lá tá. Tá inativo. Lá foi onde que mais tomou o mato grande. Não que aqui não esteja. Mas enfim. O risado é que não tem muito contato com o mato. Nunca faça isso viu. Que é perigoso. É. De sorte não encontrar. Nenhuma cobra. Ou pode ser até que eu tenha encontrado. Não visto e não pisado em cima. Que o risco aí de tu se lascar. É grande. Até tu descer tipo um morro assim. É. Se tu tiver lá bem em cima do top. E ser mordido por alguma cobra. É difícil ter resgate. Tem que descer. O cara às vezes tá meio machucado. Tá doído. O cara liga pra emergência. Quem que vai vir te buscar? E olha aqui que tem que me abaixar. Quem que vai vir te buscar, né? Eu não tinha ninguém. Mas eu já tinha visto ali pro véio e pra véia. Que se eu não chegasse tal hora. Era pra ir me encontrar. Eu conversei isso com eles. Mas deu quase tudo certo. E aqui estamos. O pai tá lá embaixo. Caminhando. Acho que não deu pra ver. Mas enfim. Que tinha um poço uma vez. Foram procurar água. Mas não achar. Tem que colocar um terra. Por isso que tá esse barranco. Ai. Tô morto, pai. Ó o gaitaço aí. E é isso. Vou esperar a mãe sair aqui de dentro de casa. Pra mostrar que ela falou que não gosta de retrato. Mas enfim. Esse foi o vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Se inscreva no canal. Obrigado pela companhia até aqui. Pra mostrar um pouquinho o cantinho aqui em Carlos Gomes. Agora dá pra mostrar melhor o muro. Olha como é que é um lugar bonito. Até pra tirar uma foto. Ali embaixo é o rio. Que cresceu bastante com a chuva que deu. Então. E... Falou. Falou.